E vamos falar do desenvolvimento para você, para a sua cabeça, para os seus negócios, para a sua família. Nesse próximo final de semana vão acontecer dois cursos aqui na nossa capital que vão trazer dicas de como você pode sair de um mundo da escassez para encontrar um mundo da abundância. E eu vou conversar agora com o empresário que vai promover, que está promovendo esses cursos aqui na nossa capital. Ronald Gomes, muito bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. É um tempo que a gente olha para as coisas e vê quantas oportunidades existem, mas por falta de consciência a gente acaba não percebendo tanto as coisas. E como você falou, esse final de semana vai estar aqui um grande escritor, na verdade um dos maiores escritores do Brasil, que é o Paulo Vieira, junto com sua esposa também, que são dois escritores de best-seller, e Florianópolis e Santa Catarina no geral, vai ter uma grande oportunidade para poder se desenvolver mais e crescer, e de fato sair desse mundo de escassez e ir para o mundo da abundância. Você passou por essa transformação quando conheceu o Paulo, né? Oito anos atrás. Exatamente. Em 2014, eu estava dentro de uma sala de aula e eu era extremamente resistente a ir para dentro de uma sala de treinamento porque eu achava que eu não precisava de nada. Já sabia tudo. Já sabia de tudo. A arrogância me dominava. E sem perceber eu não tinha consciência do quanto eu vivia no mundo de escassez. Por simplesmente não ter passado por experiências de alguém me perguntar algo que eu nunca tinha parado para refletir, de ter passado por um exercício, uma ferramenta que fazia com que minha consciência se expandisse um pouco mais e eu percebesse como verdadeiramente estava a minha vida. Quando eu coloquei luz para olhar de fato como é que estava a minha vida, eu comecei a perceber que tinha alguns gaps, alguns pontos que eu não tinha dado atenção e que com aquelas perguntas, aquelas ferramentas, aquelas dicas como você citou, fizeram com que de fato eu abrisse um pouco mais minha cabeça e percebesse que existia sim um mundo de abundância e que eu era possível vivê-la também, não só aquelas outras pessoas. E eu fico até emocionado porque quando eu via um repórter na TV, um âncora falando, eu olhava e dizia assim, cara, essa pessoa tem muito sucesso, sabe? Minha mãe me comparava muito ao William Bonner. Ela olhava e dizia assim, meu filho, você parece o William Bonner, sabe? E ela, às vezes que ela comparava, eu não conseguia me enxergar como aquilo porque... Ele tinha sucesso e você não. Exatamente. E eu não me sentia que eu também poderia ter o sucesso semelhante ao dele, sabe? E muitas e muitas pessoas se prendem nessa verdade e acreditam que não podem ter sucesso, que o sucesso é só para um grupo de pessoas. Mas quando eu passei por essa imersão em 2014, eu percebi que o sucesso ia além, sabe? Não é só de um grupo de pessoas específicas. Ele está acessível a várias pessoas. Mas depende de você querer encontrar esse sucesso. Mas depende de cada um. E você tem dicas para a gente dividir com o nosso telespectador? Ontem, quando bati o papo com o Ronald, vocês sabem que a gente faz a pré-entrevista, né? E aí eu disse para ele assim, mas vamos tentar fazer a diferença na vida de quem nos acompanha? Será que você pode dar dicas práticas e objetivas para que a pessoa que acompanha a nossa entrevista já saia melhor? Esse que ele vai fazer agora, não vai? Claro. Eu trouxe até um presente para você. Opa, obrigada. Que nesse presente, que é o livro do Paulo. Opa, já estou me levantando aqui. É besta, né? E o livro da Camila Vieira. Obrigada. Esses dois livros, eles são livros que trazem essas dicas, a qual transformaram a minha vida e eu decidi compartilhar com todos, né? É que são quatro passos simples e foi o que em 2014, quando estartou algo em mim, eu comecei a mudar isso, foi esses quatro passos que eu segui. O primeiro foi decidir tomar consciência sobre as coisas que eu não vinha olhando para a minha vida. Simplesmente colocar a luz, como eu falei, em coisas que eu não vinha percebendo, o quanto eu estava vivendo um mundo escassez. E para isso, eu preciso me expor a um treinamento, a leitura de um livro, a um vídeo que eu assisto, um conteúdo extra que eu assisto. Isso vai fazer com que eu expanda um pouco mais a minha consciência. E aí o Paulo sempre tem um dito que ele diz assim, você tem que trabalhar com livro, curso e vídeo. Livro, curso e vídeo. Quando você entra numa imersão dessas três coisas e provoca estímulos externos, faz com que você, de fato, vai expandindo sua consciência e consiga, de fato, perceber que aquele mundo escassez que você vivia dá para ser diferente. Esse é o primeiro passo. Decida expandir a consciência. O segundo passo é assumir a responsabilidade pelos resultados que você quer alcançar. não mais colocar culpas e justificar os seus insucessos no outro, no seu chefe, no seu líder, no governo ou no que seja. Você simplesmente assumir a responsabilidade e dizer, eu, a partir de hoje, eu vou me posicionar e vou construir o meu futuro. Eu não vou entregar o meu futuro ao acaso, a que outras pessoas façam por mim, mas eu assumi a responsabilidade sobre as coisas. O terceiro ponto que eu diria para você seria, tenha uma visão positiva sobre o futuro. Olhe lá para frente. Desenhe, esquadrinho, dedique tempo a isso, para você saber onde você quer chegar. Não adianta você só dizer, eu quero melhorar. Melhorar não é uma visão. Melhorar é apenas uma sensação. E precisa de ação. E precisa de ação. Mas quando você estabelece uma visão clara do seu futuro, para onde você quer ir, com metas neurologicamente corretas, e dentro do treinamento do dia 21 e do dia 22, você vai aprender a construir metas neurologicamente corretas. Quando você constrói essa visão, você começa a ter um plano de execução para, de fato, viver isso. E nesses oito anos, o que eu mais tenho feito são planos de ação, olhar para uma visão, estabelecer um plano de ação e executar ele. Quando a gente executa, a gente começa a perceber que as coisas estavam mais perto do que a gente imaginava e dependia de um poder que estava dentro de nós e eu não sabia acessar, que era o poder da ação. E tem um último elemento, que é o quarto elemento, que para mim ele é decisivo e definitivo. Muitos de nós, quando estamos na época de escola, a gente fala para si mesmo. Ah, eu quero entrar na faculdade para depois eu parar meus estudos, para terminar os meus estudos. Mas a gente sabe, você sabe muito bem... Que vamos estudar a vida toda. E vamos estudar a vida inteira. Simplesmente não paramos de estudar. O estudo, ele nos acompanha a vida inteira. E um elemento chave para que você continue aceitando o que precisa estudar, que precisa aprender algo, que precisa continuar expandindo sua consciência e agindo ainda mais em prol de algo, é quando você assume que precisa ser humilde. Sabe, que não permite com que a arrogância, com que a prepotência, com que a vaidade de objetivos já alcançados são suficientes, mas você olha e diz assim, não, tem algo que eu posso aprender mais, eu preciso e mereço passar por alguma experiência que provoque isso em mim, que melhore a minha forma de olhar para o mundo e gere mais resultado em mim. E quando eu olho para isso, eu percebo que o sucesso não tem nada a ver comigo. Ele tem a ver com o impacto que eu gero na vida de outras pessoas. Olha que bacana. Ele tem a ver com o quanto eu melhoro e faço com que as outras pessoas... Melhorem também. ...melhorem junto comigo. Que coisa boa. Tem o serviço dos cursos nesse final de semana. Vamos colocar na tela a produção rapidinho para a gente fechar. Ronald, faz convite para as pessoas. Claro, claro. Nos dias 21 e 22, o Paulo Vieira e Camila Vieira, sua esposa, vão estar aqui. O Paulo, que já é Bersela, já pelo quarto ano consecutivo, ele é o maior escritor e o homem que mais vende livro, mais de 10 milhões de livros vendidos. E a Camila, ela era uma mulher de bastidor e que viveu uma experiência absurda durante algum processo de autoconhecimento que ela viveu e que decidiu escrever um livro. Em uma semana, esse livro virou Bersela e resultou num curso que é do dia 22, que ela vai estar aqui junto conosco. Ele vai acontecer na Associação Catarinense de Medicina, começando por volta de 10 da manhã. Se você está decidido ir, eu recomendo que você adquira a sua inscrição, o seu ingresso, o mais rápido possível, porque as vagas são limitadas. A gente não tem uma capacidade ilimitada lá, até pelo espaço. E ele começa às 10 da manhã e ele vai aproximadamente até umas 8, 10, 11 da noite. O Paulo Vieira, ele é muito... Não posso contar com o horário de término. Ele realmente se preocupa com a entrega que ele vai fazer para você. Então, eu convido vocês a estarem conosco. Se isso faz sentido para você, se esses quatro passos que eu falei faz sentido para você e você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre o Poder da Ação e sobre o Viva Sua Real Identidade, entra no nosso Instagram, que é febracisfloripa, febracisfloripa. Ou se você é do telefone, liga para a gente. A partir das 8 horas, a gente já está online, já está com o nosso time de especialistas lá. 3036-0305, 3036-0305. Entre em contato conosco. Eu vou amar receber você lá e dar um abraço, que para mim vai ser um privilégio. Ronald, muito obrigada. O privilégio foi nosso receber você hoje aqui. Sucesso nesses cursos e até uma próxima oportunidade. Um ótimo dia para você. Obrigado. E você é a nossa convidada, por favor. Quero lhe ver lá. Que bom. Se for possível, estarei lá, sim. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Obrigada pelos livros. Esse aqui com certeza eu vou devorar. Você vai amar. Obrigada, viu? Até a próxima sucessa. Bacana, né, gente?